Salve rapaziadinha, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, rapaziada, notícia de última hora para vocês que o Palmeiras teria avançado para a contratação de Arthur, vou até colocar aqui na tela para dar fonte também o pessoal do nosso palestra, deixa eu aumentar um pouco aqui, o Palmeiras avança pela contratação de Arthur do Red Bull Bragantino, o Palmeiras avançou nas tratativas para contratar o atacante Arthur a informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Vicari da ESPN será que agora vai rapaziada, eu sei que vocês estão cansados aí de toda hora vem uma notícia diferente mas aqui o pessoal da ESPN tem mais veracidade aí e o nosso palestra confirmou, a volta ao Palmeiras é vista com bons olhos por Arthur ele falou até outro dia aí que era um sonho dele jogar time grande como o Palmeiras o Verdão ainda tem 10% dos direitos econômicos do jogador o que você acha aí? Você acha que o Arthur é importante? Você acha que o futebol do Arthur vai agregar para o Palmeiras? Não vai? Não é importante nesse momento contratar o Arthur? O que você acha aí? Eu sei que o que a gente está precisando agora no momento é de um volante mas eu, na minha opinião, seria interessantíssimo a contratação do Arthur e você, o que você acha? Deixa aí sua opinião, seu comentário e aproveitando aqui rapaziada, eu fiz um canal novo Planeta Verde para postar outros vídeos lá de Palmeiras para algumas coisas que tem direito autoral eu estou colocando lá nesse outro canal então se você puder deixar o seu like lá, se inscrever eu vou postar nos comentários aí beleza? Espero você ser inscrito lá e comenta aí o que você acha do Arthur no Verdão valeu rapaziada vamos esperar os próximos capítulos dessa novela lembrando que creio que agora só lá para o meio do ano se o Arthur chegar acho que é lá para o meio do ano, agora não vai vir ninguém valeu rapaziada grande abraço para todo mundo